Qual caixa? Eu acho que essa daqui mesmo sempre quarta dólar. Foi! Profite e tira onda. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via P. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. O Vando, guys, depositou no CSGO.net hoje o próprio dinheiro. E ele conseguiu simplesmente fazer um profite na Saulo Minim de uma M9 Gamma Doppler e duas Triptiger Tour. Isso dá quase 2.800 dólares. Eu quero ver quanto ele depositou, quantas caixas ele abriu. Vamos descobrir. Ele falou que ainda colocou uma name tag na faca em nossa homenagem. Vamos ver. Entrei na conta dele. Vamos ver a name tag. Corintiano. Saulo Lindo. Guys, esse aqui foi o profite dele. A Estileto Aço Azul. A Noctis. A M9 Doppler. Meu Deus. Guys, o Vando depositou 178 dólares e 84 centavos. 55 no Pix. 23 no Mesquim. E mais 100 dólares no Pix. Guys, ele depositou 178 dólares. E veio direto na Saulo Mini. Ele começou a abrir a Saulo Mini. Tal, 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 tal. Do nada, toma. Provébile 9995. Caixa Saulo Mini em 1 dólar e 43. Pagou uma Flip Tiger Tooth. Aí, continuou. Foi indo, foi indo, foi indo. Do nada, toma. 99986. Pegou M9 Gamma Doppler de 1721 dólares. Trocou a M9 Gamma Doppler pela M9 Doppler. E continuou, porque voltou de troco 60 e poucos dólares, né? Foi indo, foi indo. Do nada, toma. Provébile 9997. Por causa de um número, não foi outro M9. Ele quase ganhou outro M9. Levou mais uma Flip. Trocou por uma Estileto Blue Steel. Saulo, é a segunda M9 que ele ganha? É a segunda M9 que você ganha? Tô rovando. Mano, vamos ver quanto que foi o Profit dele hoje. Primeiramente, M9 Doppler. 10.200 reais. Depois, Estileto Aço Azul Bem Desgastada. 2.500 reais. Noctis Veterana de Guerra. 3.000 reais. Ele ganhou 15.700 reais depositando. 1.000 reais. Ele depositou 1.000 reais no CSGonet. Ele ganhou 15.700. Será que você deixou um pouquinho de sorte pra nós gastar ela aqui agora? Porque eu vou depositar de presente pra você 150 dólares. 150 dólares que usando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus, vai virar 195. Saulo Minim, 10 vezes. É. Caralho, você ainda ganhou nessa roletinha... Roletinha bugada, velho. Nem fudei. Ele não acredita. Essa roleta é zicada. É zicada sim. KKKKKKKKK. Olha ele aí, velho. Tirando onda. Profita em tirar onda. Esse é o vando. Mano, vocês conseguem imaginar se ele tivesse ganho 3 M9 Gamma Doppler? Porque o Provérbio foi muito close. O Provérbio foi muito perto. Imagina se ele ganha 3 M9 Gamma Doppler, irmão. Tira esse modo cheatado que vem. É a roletita. Nada. Tá, tá, tá. É pedir muito, né, velho? Ele já tinha feito um puta de um milagre hoje. Ele ganhou uma M9 e duas Flip Tiger Tup no mesmo dia. 15 mil, quase 16 mil reais, não foi? Tá, tá, tá. Agora eu vou depositar pra ele. Porque sem nada não vai sair também, né? Algum presente do Saulinho ele vai ganhar. 150 dólares. Alguma coisa ele vai ganhar pra ele. 195 dólares. Mano, eu vou fazer o seguinte. Pega a visão. 5 Covert. Ai, não deu. Tá. Mais 5 Covert. Ah, agora deu, ó. Dá pra pegar um retorno no tempo boladão aqui, velho. Mas não vai ter saldo para... Nossa, 3 M9 10, velho. Dá pra abrir uma caixa de até 111 dólares. A gente vai usar esse retorno no tempo. 77, 40. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince. Alpe Hidra do Deserto. Glock Fade. E todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly. Carambite. Duas M9 Baionetas. Talon. E muito mais. Para participar, é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit. E preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Seu pagamento foi feito com sucesso? Aí, ó. 111. Qual caixa? Eu acho que essa daqui mesmo, 104 dólares. Foi! De 130 dólares. Não, aqui não vale o retorno no tempo, não. Tá lá, tá lá, tá lá. Considerando tudo que a gente ganhou para ele aí, 220 dólares. Lembrando que 150 dólares no Airy Poo tentando abrir salo mini e tal. Vamos pegar tudo para ele aqui agora, mano. E essa luva, eu acho que não vai ter disponível. A gente pode pegar outra coisa, velho. Se quiser alguma skin e tal. Porque agora você já está com uma luva muito fera. Você já está com a faca muito foda. Talvez você não tenha interesse na faca, né? Mano, eu vou vender essa ex-ceramac 10 aqui. Porque eu vou tentar mais uma loucurinha, velho. Tentar um agente para ele. Um Sir Daryl. Nossa, o único Daryl que tem é o de 140 dólares? Aí é, fodeu. Fé! 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 Se fosse uma skin mais barata, pegava, velho. Não precisava ser muito mais barato, não. Sem dó aqui, já pegava. Mano, eu vou pegar aqui na troca dessa luva. Vou pegar uma faquinha para ele na moral. Depois ele vende. Ele faz upgrade. Vou pegar uma Ursus Scorched para ele aqui. E está lindo, está ligado? Mano, deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu mais de 200 e poucos dólares para ele de presente do Saulinho. Deu uns 250, 240, sei lá. E mais o Profit que ele fez com as próprias mãos, né? Vamos ver a faquinha dele lá dentro do jogo? Olha a faca dele, que linda, mano. Ó. Parabéns, meu querido. CSGol.net, cupom Profit. Vando cheitou hoje e amassou. Mil reais, virou 16 mil reais. CSGol.net, cupom Profit. 30% de bônus do seu depósito. Tchau, mano Profit. Tchau, tchau, tchau.